O Lusoáfrica encontra-se em Primrose, que fica a 16 km do centro da cidade de Joanesburgo. E durante o último ano reconstruíram o seu auditório para conseguirem ter mais condições para as várias atividades da associação. 15 de agosto de 1999 foi inaugurado o Lusoáfrica através de uma fusão de dois clubes, o Inter Primrose e o Vitória, que mais tarde houve uma adesão de um outro clube, que era o Benz Bali, ao ciclismo, ao futebol, e, obviamente, o encontro dos portugueses, que muitas das vezes se juntam aqui, especialmente nos dias arraiais, tais como o Dia de Portugal, o São Martinho, que costuma-se a fazer em novembro também. Portanto, estas são as atividades do Lusoáfrica. O Lusoáfrica é constituído por um futebol, temos o ciclismo, Motardes, agora temos o Centro do Dia, desde 2018, temos o Terras do Norte, o rancho folclórico, que está a usar as nossas instalações, incluindo os escoteiros. A iniciativa da reconstrução foi a iniciativa que veio do nosso Centro do Dia, começámos em 2018, em setembro, com 23 idosos. Após um ano, estávamos em quase 150, as instalações não estavam adequadas. A iniciativa de melhoramentos começaram, pusemos um projeto de melhoramento de casas de banho, uma cozinha nova, e, ao mesmo tempo, reconstruímos um bar novo também. O auditório foi reinaugurado pelo embaixador Manuel Carvalho, e batizado com o nome do comendador Jaime Margrito, que é muito respeitado por todos. É um sonho de muitos portugueses, com certeza, em ver as atividades perante os portugueses, não acaba só por ser dos outros esportes. Portanto, a questão do Centro do Dia, que está a funcionar neste momento aqui, uma vez por semana, é de louvar, porque é o que nós precisamos que haja entre a comunidade. Sinto que estamos no caminho certo, e espero que continuem com bastante força. Ao ver, fiquei satisfeito, porque notei que as sementes, as ditas sementes que são semeadas, alguém dá a continuação. Portanto, é muito bom ver jovens em aderir às atividades do clube, e ver os melhoramentos que têm vivido a acontecer ao longo destes anos. Tenho bastante orgulho de ver o que aconteceu nos últimos seis anos. Vocês podem ver aqui, à minha direita, à vossa esquerda, estas pessoas são as pessoas que deram não só o seu dinheiro, não só o seu expertise, o seu know-how, mas também a coisa mais valiosa que há no mundo, que é o seu tempo. A vocês todos, muito obrigado, muito obrigado por aquilo que fazem aqui, pessoal. Uma salvação de todos. Ai, ficou lindo agora. Nunca foi mau de todo, não é? Mas agora está lindo. Foi também inaugurado o padrão português, erguido pela comunidade portuguesa em 1982, e que estava entregue à sua sorte, já há vários anos, no Parque de Portugal, em La Rochelle. O padrão estava lá em La Rochelle, abandonado, desprezado, estou estragado, e há anos ninguém fez nada sobre isso, e nós, como escuteiros, decidimos movê-lo de lá para aqui onde está mais seguro, onde não vai ser estragado. O padrão é o nosso património. Em 1488, quando Bartolomeu Dias I descobriu a África do Sul, deixou o padrão lá em Mossel Bay. Este é o nosso património, é uma réplica, é a nossa história de portugueses na África do Sul. O padrão foi um donativo do Sr. Manuel Braga, da comunidade portuguesa. Durante o Covid, na minha parte, deixou-se em casa, mas depois houve alguns que estiveram a trabalhar e a renovar o espaço enquanto nós estávamos em casa. Portanto, à altura nós pensamos que os dois anos do Covid foram dois anos perdidos nas nossas vidas, manifestamente no Lusófrica não foi o que tem perdido. Temos essa noção de renascimento com mais força e com mais energia. sinto essa boa energia, sinto essa boa força. Isso é muito, muito estimulante para o trabalho que fazemos aqui e muito estimulante para a confiança que temos no futuro desta comunidade.